Puta vida! E agora eu te vou te abençoar a vida! AAAAAH! Ah, daqui a pouco, tem que gritar mais uma vez esse programa? Daqui a pouco, olha que bonitinho cabelo lindo nesse câmera! Olha quem acaba, meu bem! Vai, 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 vai! Puta vida! De Tumbo! Tá pegando fogo bicho! Bom dia galera, você começou mais um? É de noite, estamos no ar Tá pegando fogo bicho! 10, 10, 20's in the 50's, bicho I'm a motherfucking star